Olá, sou Daniel Galdino, comprometido em entregar a obra aqui hoje. A área toda não está pronta, mas o meu serviço, a minha parte, está pronta. Primeiramente, agradecer aos 23.500 inscritos, 2.200.000 visualizações. Eu agradeço, né? Para sinal que vocês estão gostando. Pode continuar comentando, deixando like, deixando dislike também, críticas, né? Só serve para a gente estar aprendendo mais. E vamos lá de abraço, o Hérito de Catalão de Goiás, né? Pedir um abraço aí. Não vou abraçar hoje não, mas é mandar um alô aí, tá? Pedro Avelar de Nova Resende, Sul de Miras. Ele, a esposa dele, Elza. Não perde também um vídeo meu, a filha dele. Pergunta sobre os castelos, ela acha que é castelo, já que é castelinho. Abraço aí, tá? E deixa eu ver como é o nome dela aqui. Giovana Avelar, a filha do meu amigo Pedro Avelar, adquiriu o curso, tá bom? Dizendo que vai levar até 2035 para estar assistindo os vídeos. São muitos vídeos, pessoal, e quem tiver que querer adquirir aí, 319-9806-0152. Deixe o recado, que eu retorno, tá bom? E vamos lá. E é o Danilo França, ele é de Serquilha, São Paulo. Ricardo Barros, é outro aí aluno meu aí também, tá satisfeito. É a Shirley, manda sempre um alô pra mim também, né, Shirley? E o Ricardo Barros é povoado da Várzea da Pedra. Tem aqui também o Márcio Lourenço, Osvaldo Fernandes, de Alta Floresta, Mato Grosso. O pessoal é muita gente, só vou falar com todo mundo, mas é Joel Santos, Reginaldo Santos, Messias, Melo, o Ronaldo, de BH. Ô Ronaldo, sua obra aí, viu? Comprou o curso também, já tá o Artan na Alta lá. E o Marcos Benício. Então vamos lá o que interessa, né? Que é ver a obra aqui. E tá mostrando algumas coisas aqui. Chega mais aí, vamos mostrar aqui. Primeiramente aqui o fogão, vocês acompanharam o tempo dele, né? É só fogão com forno, porém é um fogão largo, lembrando a medida dele aqui. Ele deu um metro e dez da pedra. Porém o fogão tem noventa e quatro. Três centímetros de cada lado, três do outro, né? Aí ele foi pra um metro e dez. Na verdade um e quatro, tá? Minha. A planta dele aqui, pessoal, chega aqui, tá mostrando. Olha pra vocês verem como ficou melhor a banca mais larga, tá vendo? Tem mais espaço pra panela. Olha aqui, ó. Aí muitas pessoas me perguntam, Galdino, pode fazer um fogão de sessenta centímetros? Eu não consigo não. Olha aqui o que é sessenta centímetros, pessoal. É isso aqui, ó. Agora imagina que sessenta centímetros aqui, ó. Olha aqui. Você vai ser difícil até achar uma chapa pra estar colocando um fogão de sessenta centímetros. Com uma chapa de vinte centímetros, que seria muito pequena, muito estreita, vinte centímetros, vai sobrar vinte de banca. Olha aqui. Nada. Então não é confortável pra cozinhar. Então você tem que procurar fazer uma coisa que facilita pra mexer. Eu sempre uso a chapa tamanho especial. Passaram pra fabricar essa chapa por minha causa. O cara lá não tinha o molde dessa chapa. Que eu reclamei, que tinha a chapa de quatro bocas. Eu já expliquei. Tem muita gente que continuou em dúvida. Vou explicar novamente. A chapa de quatro bocas, ela tem um metro e dois. Só que um metro e dois, ela tem quatro bocas. Mas você não usa quatro bocas. Porque quando você põe uma panela, chega bem próximo aqui, minha. A chapa de quatro bocas, o encontro dela aqui, ó, de uma com a outra, é pouco mais de um centímetro. Entendeu? Aí o que que acontecia, que tava acontecendo? A pessoa falou, eu quero uma chapa grande, quatro bocas. Quando colocava uma panela aqui, essa aqui é uma panela média, não é grande nem pequena, é média. A panela já tava ocupando, pegando a outra trempe. Aí a pessoa ia colocar a outra panela, já tava ocupando a outra. Então, quer dizer, a pessoa tinha quatro bocas, mas usava três. Aí isso não tava dando certo. E a de três, que eu trabalhava, tinha setenta centímetros. era pequena também. Então, eu recramei, 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 passaram a fazer essa chapa de noventa e dois, por minha causa, de noventa e dois centímetros. Que é uma chapa para a mãe especial. Ela é de três, mas aí eu ganhei espaço aqui, ó, entre as panelas. Tá vendo, ó? Eu ganhei esse espaço. Então, você usa três panelas. Você tem três bocas, e vai usar três panelas. Se quiser. Ou se quiser pôr uma panela grande, você ainda vai, ela não vai ocupar o espaço da outra boca. Deu pra entender? E se fosse quatro bocas, ela seria maior, mas você não usaria quatro, pra que então que vai ter quatro. Eu espero que tenha ficado aí bem vendido. Outra dúvida que o pessoal continua tendo, da fornalha com entrada de oxigênio. Galdino, pode deixar fechado aqui? Pode não. Esse orifício tem que ficar aberto. Senão não vai entrar oxigênio, vai no fogo, vai apagar. Entendeu, pessoal? Vai apagar. Então, quando você fechou aqui, pra que que fechou? Se você não estiver usando fogão. Pronto aqui. Beleza. Ficou fechadinho. Mas se está usando fogão, deixa o orifício aberto, pra entrar oxigênio. Senão vai apagar o fogo. Ou, do contrário, se você estiver usando o forno. Vou dar uma ideia. Aí, você pode fechar aqui, e deixa essa trem pra dentro. A do meio. Aí, vai ter oxigênio. Vai estar entrando por cima. Funciona? Funciona. Eu já mostrei no outro vídeo que funciona. Entendeu? Aí, pode deixar fechado aqui. Tem que entrar oxigênio, senão a queima não vai funcionar. Entendeu? Agora, você fechou aqui, fechou aqui, abafou. O fogo vai apagar. Tá bom? Não vai puxar. Espero que tenha ficado entendido. Tá bom? Passa aqui pro motor, por favor. Outra dúvida que muitos vão ter. Galdino, eu não vou colocar gaveta no meu forno. Por que tem que ter gaveta? Pessoal, olha aqui. Qual braço aqui, que vai conseguir alcançar, tirando essa trempe aqui, vai conseguir limpar debaixo do forno? Ou por aqui. Olha a distância. Vou mostrar pra vocês, até encostar lá no forno. Deu 1,30m. Isso é impossível, mesmo com a vassourinha, impossível vocês fazerem essa limpeza. E o que acontece quando o fogão está no pico da chama e está puxando? Vem tudo pra cá. Eu já ensinei a fazer rampado, vai puxando. A foligem vem todo caminhando pra cá. O galo vai chegar tudo aqui. Olha aqui, tá vendo? Eles usaram fogão esses dias, tá vendo aqui? Vai chegando aqui. O que não chegar, aí você vai usar uma vassourinha lá, algum pau, alguma coisa, você vai mexer lá, vai cair na gaveta. Se você não tiver essa gaveta aqui, eu já consertei fogão pras pessoas por falta de gaveta aqui, no forno. Incrível. Mas eu tinha que tirar o forno, estava sujo, a boca, que a saída da chaminé estava impedindo a passagem de fumaça. Quando o cliente falou comigo, meu forno funcionava e parou de funcionar, aí eu falei, então aí eu vou mexer. Porque se parou de funcionar, não tinha sido o que tinha feito. Tá, pessoal? É outro profissional. E aí, quer dizer, talvez nem foi erro profissional, talvez foi o cliente mesmo que falou que não queria gaveta. Então, eu vou repetir o que eu vou falar. Na churrasqueira, a gaveta é acessório, acessório. Coloca se quiser. No forno, é necessário. Tá bom? Então, vamos dizer, tem que pôr, é necessário. Na churrasqueira, é acessório. Coloca se quiser. Tá bom? Porque dá para limpar a churrasqueira sem gaveta. O forno não dá para limpar ele sem gaveta. Tá bom? Vamos aqui na área. Lembrando, não liguem, deixem mensagem que eu não consigo vender todo mundo. Olha aqui, pessoal, a banca, para vocês ficaram curiosos por quanto que ela ia ficar, ela ficou acabadinha, 47 centímetros. Olha que maravilha. Aqui não tem cerâmica no chão. Está dando aqui 1,15m de altura. Então, vai voltar aqui para 1,12. Por aí. Entendeu? 1,12. A passagem aqui, 74 centímetros. Passa a pessoa tranquila. Tudo matadinho, sem cúmina. Está vendo? Sem cúmina. Então, faça acesso. Essa aqui, já fizemos ela menor. 28 centímetros. Está vendo? o acabamento aqui, um bandeiro também com tijolo em pé, sentido para lá e outro sentido para cá. Acabamento diferenciado. Tem aqui os tecidos aqui, o peito. Só em peito não, pessoal. Essa aqui é para quem gosta. Eu não, mas aqui tem a caninha e tem muita coisa. Olha que maravilha de acessório. O cliente aqui tem bom gosto. Olha aí. Está vendo? Facas importadas. Olha aqui para você ver. Essa aqui é de chifre de ciro. Claudinho, quanto que é? Hoje não pergunta, nem eu sei não. Fala um preço. Não pergunta preço. tem um boi aqui. Está cheio de tequila. Para quem gosta, eu não. Então vamos aqui na pedra, pessoal. Essa aqui também deu 30 centímetros. Está vendo? O comprimento aqui. Talvez você queira confiar também. Ficou 2,45. Vou falar o tamanho da área. 2,45. por 3,80. Eu sempre falo isso. Uma área de 4,4 é ideal. 5,4. Agora, 3,4 começa a ficar um pouquinho apertado. Olha aqui o corredor. Chega dali, eu vou mostrar aqui. Olha aqui. Para movimentar ficou bom. Não pode ser muito grande também não. Senão é uma área que suja. E aqui é uma área com o máximo duas pessoas. Aqui, olha. Vamos mexer na churraqueira aqui. Tem a pia, né? Quer picar uma carne aqui. Suponha, se tivesse um fogão aqui, né? E às vezes eu faço esse mesmo tamanho de área com o fogão conjugado. Então, quer dizer, aí já acontece de ter duas, três pessoas. Mas do jeito que está aqui, vai chegando aqui para lavar aqui alguma coisa na pia e sair. Vai ficar mais aqui o churrasqueiro. Então, não justifica a área grande de gordura. Porque ele está sujeira. carvão, gordura. Aí já tem que ter um ralinho aqui, ó. Sempre coloco um ralinho no cantinho, tá vendo? Para facilitar para essa área aqui não ter que lavar para lá. Né, pessoal? Está diferenciada aqui a área do churrasco para essa. Ficou separado aqui porque foi duas áreas, né? Pessoal e cliente e separado para o bão. Mas ele tem área. Está vendo aqui? Ficou bacana. Olha aí, o fogão, né? E a churrasqueira ali. Então, eu agradeço a todos aí, tá? Continua compartilhando e se gostar, deixa o joinha. Se não gostar, joinha para baixo. Tá bom? Tchau.